É sua filha? É. O que você raptou do milionário? Eu não sequestrei ninguém. Sei. Eu sou inocente. Por isso que você tá na cadeia? Porque é inocente? Tem muita coisa errada nesse país, minha filha. Não sou sua filha. Quem tinha que estar preso não tá. Os figurões, os importantes, os que patrocinam a violência. Tudo arranja um advogado no dia seguinte, bambambam, e tá na rua. Livre, leve e solto, pra comemorar a liberdade. Enquanto tem gente que por uma maçã apodrece numa cela. Um amigo meu, o Noé, lá do circo, um atirador de facas maravilhoso, uma pessoa fantástica. A mulher dele tava com fome, ele tava desempregado, roubou um pedaço de pão. E até hoje ele é fugido da polícia. Esse país tem muito que mudar, muito que consertar. O brasileiro é um povo maravilhoso. Agora o país tá muito errado. Tá muito errado. Há muito que mudar nesse país ainda. Gude. 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 Frio, cara. Calma. Amigão, calma. Calma, 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 calma. com sarna e piolho. E não é assim que ninguém quer recuperar os presos. Volta um monte de jovenzinho na cadeia, jovem pobre, do tráfico, pra se matricular na escola da bandidagem. Tô legal, tô legal, tô legal, tô legal, tô legal, tô legal. E aí ficamos um pouquinho só, cara, deixa eu ver uma coisa. Pepe, seus olhos, cara. O que que tem nos olhos? Estão vermelhos, estão, estão muito vermelhos. Pepe, você tá se desculpando. Você tá se desculpando. Não, 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 não Obrigado.